Confesso pra vocês que eu não estou muito motivado não, viu? Pro 2024 do esporte, sou bem sincero. Mas isso é agora, né? Que a gente ainda está acabando 2023, ainda não tivemos grandes notícias. O que a gente sabe é que o esporte andou dispensando alguns jogadores, renovando o contrato com outros. E não é que o esporte fez até uma contratação boa, cara? O zagueiro Luciano Castan é a nova contratação do esporte para a próxima temporada. Comunica oficialmente o comitê gestor de futebol do clube. O experiente defensor, que estava no Cruzeiro, firmou o vínculo em definitivo até novembro de 2024. Na última temporada, Luciano Castan disputou 50 partidas, das quais 40 foram pelo Cruzeiro, onde 36 valeram pela Série A do Campeonato Brasileiro. No currículo, o zagueiro ainda acumula passagens por equipes como Guarani, Coritiba e Ponte Preta, dentre outros. Luciano Castan é o segundo reforço do clube, confirmado para o ano que vem. Além do lateral direito, Lucas Ramon. É, galera, uma notícia boa, né? Zagueiro que fez parte da melhor defesa do Campeonato Brasileiro da Série A, ou uma das melhores, tá? O Cruzeiro, por mais que brigou ali contra o rebaixamento, incrivelmente foi uma das melhores defesas do campeonato, tá? Então, até me admira, sinceramente. Me admiro o esporte ter conseguido contratar um jogador desse para jogar a Série B, porque ele tem mercado na Série A, tá? Mas, olha aí, parece que os milagres estão começando a acontecer na Ilha do Retiro. Vamos ver se isso é efeito Ricardo Drubisky no esporte, né? Talvez sim, talvez não. Eu acredito que sim, porque eu não vejo o Jorge Andrade com essa moral toda não, tá? Mas, bom, como eu disse, não estou muito motivado não, tá? Para 2024 não, pelo menos por enquanto. Por enquanto. Vamos ver quando terminar aí esse ano de 2023, que começar a pré-temporada, né? 2024. Vamos ver se eu me animo um pouco mais, tá? Bom, neste vídeo, vamos saber um pouco mais sobre o nosso treinador Mariano Sosso. Vamos nessa! E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Desde que surgiu o nome de Sosso, veio a informação da sua fidelidade à escola Marcelo Bielsa, conhecida pela ofensividade. Em sua apresentação no esporte, Sosso comentou sobre esse perfil, reforçando que está ciente do que a direção espera do seu trabalho. Abre aspas. Há muitas coincidências entre o que eu e a direção pensamos sobre o modelo de jogo. É importante quando o clube tem muito claro que identidade pretende ter quando contrata um treinador. Fecha aspas. Um fator interessante e que foi levado em consideração pelo esporte é que Mariano Sosso teve a oportunidade de implantar o seu estilo de jogo em quatro ligas diferentes nos últimos cinco anos. Equador, Argentina, Chile, Peru e sempre na primeira divisão. Em todos esses campeonatos, basicamente, o esquema utilizado por Sosso em seus times foi o 4-2-3-1. As características e ações em campo, porém, é que chamam a atenção aqui. Confira o que se destaca nas equipes do treinador rubro-negro. Goleiro que trabalha bem com os pés. Saída de bola construída com participação do primeiro volante construtor. Marcação em bloco alto e utilizando do que se chama no futebol atual de perde-pressiona, técnica criada por Klopp no Borussia Dortmund. Quando o time perde a bola, não recua. Avança a marcação para recuperá-la. Transição em velocidade quando recupera a bola. Participação muito ativa do centro-avante, que não atua isolado. Ele volta para participar quando o time defende e se posiciona para receber, como um pivô, quando a equipe ataca. Quem fez muito esse papel de pivô e fez muito bem, principalmente na sua primeira passagem do esporte, foi André, tá? O popular André Balada, tá? Naquele time de 2015. André jogou muita bola naquele time e ele fez muito pivô, cara. Muito. E fez bastantes gols também, tá? Na segunda passagem, em 2017, já não lembro tanto. Na terceira aí, a vaca foi para o Bés, né? Mas na primeira passagem, André fez muito. E ele sabe. Ele sabe fazer sim o papel de pivô, tá? Bom, as recomendações são as melhores de Mariano Sosso, né? Não sei se ele conseguirá fazer um trabalho tão bom como o Juan Pablo Voivoda vem fazendo no Fortaleza. Só o futuro dirá. Eu só espero que ele não faça um trabalho tão ruim como fez o Florentino, né? Bom, vamos aguardar, tá? Não esquece de deixar like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Tchau, galera! Tchau, tchau!